Então é isso minha família, vamos começar aí Setezinho do dezessete No ritmo que os cria gostam, vem que vem Então vem pra Nova Holanda Na Nova Holanda do Turano Chama ela que ela vem Então vem beber, vem ser saudade Vai foder, fica a vontade Fode, fode com os cria Do Kamikaze Do Kamikaze Do Turano, Kamikaze Fode, fode com os cria Do Turano, Kamikaze Vem viver na sucessagem Sabe que é aula na cidade Vem foder, vem Com os cria do Kamikaze Vem foder, vem Com os cria do Kamikaze Então vem pra Nova Holanda Na Nova Holanda do Turano Vamos começar Chama que ela vem Vai, até embaixo Até embaixo Olha pro teu ex e fala que ele é otário Que isso bebê, vai, vai Então vai de quatro Vai menininha Até o chão Da palinha Da marquinha Vem que vem Chama que vem Começar do jeito certo Naquela moral Lá no Twitter Instagram Segue lá Arroba BR da Tijuca Tá família E fique por dentro De tudo que rola No bar do Turano No bar da Austrália É aquele pique Vem que vem Vamo começar Que isso bebê E aí meu mano Quer me plantar E aí te chuba Filha da puta Made me tente man Mister's book Book Yes Yes Chama Oh my god Oh yes Oh my god Oh my god Oh yes Vem Joga na xaraquinha Joga na xaraquinha Joga na xaraquinha Pus cretino 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 Joga Então vai de quatro Joga de lado Que isso bebê Vem 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 Chama Chama Minha família do 17 Que tá aí Meu primo de Pecicletão Alô Padim Ó o escrito aí Alô Valace Chama que vem Pus cretino Pus cretino Pus cretino Pus cretino Pus cretino Do Cô Vem Venturados Vem Venturados Vem 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 Aqui no Panidal Eu só lendo as comidinhas dos amigos Todo mundo tá ligado Meu Pando B.E.R. é foda Porito co abetiu 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 coi pa puta que pariu Chama que vem Chama ela que ela vem No JColo Juninho 22 Essa aqui é foda Na Colômbia, no Salgueiro, no Falete, Fogueteiro Chama que ela vem Na Colômbia, na Colômbia, no Salgueiro, no Falete, Fogueteiro No Turandô, no Turandô Ela fica de 4 e pele e toba Toma, 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 toma Que isso bebê, até o chão Senta com o bucetão Vai de 4, vai de 4, vai de 4 Vai caralho velho Vem fudendo 17, vem fudendo pra me casa Você te deixa forte, vai te arrastar pra base Mano, não tô de canto, não cria que tá suave Cabelo que convocou, acho que ganha no atisado Os TH chegou chegando, já esplanou o segredinho Que é o branquinho ou que é o pretinho? Que é o branquinho ou que é o pretinho? Pode escolher, pode escolher Pro cabelão, meu irmãozinho Que é o pretinho? Que é o branquinho ou que é o pretinho? Elas querem, elas querem, elas querem o branquinho ou que é o pretinho? Chama que vem, o TH! Que é o branquinho ou que é o pretinho? Que é o branquinho ou que é o pretinho? Que é o branquinho ou que é o pretinho? Ficar de quarto que o party já cavara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Ficar de quarto que o party já cavara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo O chão vai virar, vai, de quatro vai, de quatro vem, vai, mão no joelhinho, cabelo pro lado, olha pro teu ex e fala que ele é otário, que isso vem que vem e tá lá na balança Se encontro isso, a sua bunda balança, a filha dela mandar Então se prepara que agora é sequência de pui, toma, pui, toma, toma Toma a sua gostosa, pui, toma, toma Toma a sua gostosa, pui, toma, toma Toma a sua gostosa, pui, toma, toma E aí, 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 Quer os amiguinhos que tá de peito Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça, de mel Comendo várias chegas Chama que ela vem Tá demais, não me queria ir agora Quer me dar por você, me dá por você Que isso? O Ben 10 Chama que vem, o Riquinho Renatinho RG, Alô Tigão, Lô Magno Chama que vem, o Rozeiro Quer me dar por você, me dá por você O UCR e o Bala Elas querem, nós querem o Bala Porra, chama que vem, o Ben 10 Me dá por você, me dá por você Tá só porque eu tô de pistola Que isso tá tereca, agora cê não faz aonde me arrama Que me dá por você, tá só porque eu tô de pistola Que isso tá tereca, agora cê não faz aonde me arrama Que me dá por você, tá só porque eu tô de pistola Um breguinho que anda de perder E não te vedo que olha pra você Entrei pra festa, agora eu estou de festa De pé ao churante, ouro para luego Que ele poeta de voz Eu me cei aí, agora Quem me da? Quem me da? Lembro do Flamengo que importa Mano BR te taca, mano Jatinha te bota No banho da Rádio te taca, joga a xereca na Austrália Foi na tropa da Austrália, mano hoje tem que te bota Mano hoje vem que te taca, mano vai ter que te bota Com o general que te taca, joga a xereca na Austrália Vem, 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 vem a tropa da Austrália Por Barcelona te bota, é no fundo do sul da Austrália A tropa do Galo te pegou, foi bem gostoso Vamo pra maconha, conhecer o mundo Viu no torreno, foi bem gostoso Vem, 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 vem Xô, vixão escola, vixão escola, vixão classificando Vem, 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 vem Volte,지�odorante Vem, 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 vem Chama que viva! ! Que que vem Mas que saudade, que saudade, que saudade do manel Chupa que vem Bota a mão no juíque Sem movinha, sapatinha Sarra na minha boceta Sarra na minha boceta Coloca na minha boquinha 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 No teu, no teu, no teu quarto, hoje nós vamos foder De cor de nossa cama, todo cabeceiro pra ninguém saber Vem na posição que não vai te dar trabalho Vem na posição que não vai te dar trabalho Para de perna aberta, fica de cora de perna aberta Fica de cora de perna aberta, fica de cora de perna aberta Fica de cora de perna aberta, fica de cora de perna aberta Para logo na posição que não vai te dar trabalho Vem na posição que não vai te dar trabalho Chama que virei man... Dodobinha se prepara, para... É bola, é bola, é bola, é bola... É bola pra frente, pra trás, pra frente... É bola, é bola, é bola... É bola pra frente, pra trás, pra frente... Na frente, na frente, na frente. Na frente, na frente, na frente. Na frente, na frente, na frente. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu É assim ó, é assim ó, oi que popotão, popotão grandão Vai, 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 popotão, vem popotão Ai caralho, vem que vem Vai, popotão, vem popotão, vai popotão Chama Mandando a rapaziada, no WC do Garateiro e C da Roça Pô, minha família do chapa, dá presente aí, pô cabelão, vem que vem Ela havia dito que era talentoso, quero ver assim A minha piroca, a vista é danada, tinha na Austrália Descendo safada, já arrastei pro chapa Deta com acondicionado, no duplex da Jamaica A lenda hidroma sai, na Twitch aqui no chapa Rola festa americana, com os cria da Jamaica Conexão com o chapa, já convocou a danada Vai novinha, quero ver, ó Mostra o teu talento, descendo, vai, vai, descendo Fica de quatro que eu vou te empurrando Vem, 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 com o garrinho chimado, pô Não para não Vem, 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 com o garrinho chimado, pô Não adianta falar mal, e querer andar do lado Esse daí é o Kevin Fantástico Bravo pra caralho Eu vou picar Eu vou sentar Eu vou sentar Me come em cima do sofá E a putaria vai rolar Eu vou quicar Eu vou sentar Eu vou quicar Eu vou sentar Me come em cima do sofá E a putaria vai rolar Eu vou quitar Eu vou picar Eu vou picar Eu vou picar Eu vou picar Refoto Confesso que eu acelerei a sua buceta deu uma empinada No lugar eu chamo com uma mão e a outra Mãe, Dida, na detrada Confesso que eu acelerei Foi e passou o fim de ano, tirando de giro no mar, eu to meto Do mundo ano sem escapamento Cheguei chegando, escuta o som, eu delano, mamando pra ela Se desconta, descorrega, descorrega Não dá piroca só cretinha, não vai ser a piranha da minha vida Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Vê cá tu vai tomar De quatu tu vai tomar De quatu, de quatu Que isso bebe aí vai 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 De você e joga, dechluss e toma Que isso, deixa pra cá vem vai De quatu, de quatu, de quatu Vem que vem Ô Dolin, Dolin, filha da puta Vem Dolin, vem Dolin, vem Vem Dolin, vem Chuma que vem Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Quero ver você sentar Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir sentar Pode vir, pode vir sentar Desce no chefe Desce no chefe Desce, 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 desce DJ velho da Tijuca Só lança o da guri doida Ritmada é com ele mesmo É o Turano Bané Desce no chão Camaro Camaro Samaro Camaro Amaro Deus Queチ, desce, desce Desce, desce Deuxão Deus Sabe quer, sabe quer, quer Sabe quer, sabe quer novinha quer É assim, ó Sabe quer novinha quer É assim, ó Bota a mão no joelhinho 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 De 4 joga Ô Dolin Vem vem Sabe porquê novinha Começou Começou É isso família Você é uma saideira Valeu Me explique Rapaziada quiser Dá aquela moral Contratar nos eventos Só chamando o seguinte número 970 15 5 2 5 2 Tá família Só acionar o RG lá Valeu Que vem que vem Lohels meu irmãozinho Os criam tá aí Vamo que vamo Lopv meu patrão Não, o PH, chama que vem, lá! Vai GBzinho, vai GBzinho, vai! Chama! Uro começou no Santo Amaro! Santo Amaro! Tá ritmado, tá ritmado, tá ritmado, tá ritmado! Ô mulher do tatarada, vem de 4x4x4x4, vem de 4x4x4x4, vem de 4x4x4x4. Amaro Amaro Amaro